Estou com essas bananas aqui que ninguém come mais banana assim aqui em casa. Então, eu vou fazer tipo uns quadradinhos de banana lá com aveia e canela. Já deixei até separado aqui, ó, aveia e canela. Vou fazer. Amassei. Agora, eu vou colocar aveia. Eu coloco duas colheres para cada banana. Canela. Canela a gosto. E aí, mistura bem tudo isso daqui. Coloquei aqui nessa forminha aqui de silicone. Eu vou colocar na air fryer, tá? Ó. Ó como que está ficando. Não tem noção do cheiro que está nessa cozinha. Prontinho, ó. Eu gosto de deixá-la mais assim, crocantinha. Agora, eu vou esperar esfriar, senão vai queimar minha mão e vou tirar daqui. Depois, é só cortar do jeito que preferir. Eu gosto de deixar ele um pouquinho nessas gradinhas. Só para ele... Porque ele se não fica muito úmido embaixo, sabe? Para ele dar uma secadinha antes de cortar. Prontinho. Eu já cortei, já experimentei. Tá uma delícia. Aí, eu vou deixar agora nos potinhos. Daí, tarde vai pegando e vai comendo. E aí, gente, ele fica tipo assim, sequinho por cima e no meio ele fica úmido, sabe? Fica bem gostoso, meio cremosinho assim. Enfim, uma ótima pedida aí para você petiscar sem ficar pegando porcariada para comer, né? E aí, gente... Obrigado.